Queria também ter Barone Love Pack Pô, pô, olha quem chegou Toma no dia salto, chume nóis, louco Vamos lá, rapaziada, o negócio vai ser o seguinte Rapaziada, aconteceu um climão aqui na casa De um jogo que houve aqui na casa Que era, era tipo um verdade de consequência Rapaziada, tá tendo muito Que todo mundo tinha que se pegar Era aquele da cartinha que vocês já entrevistam Tá tendo muito vídeo de desafio, minha rapaziada Muito, muito, então acompanha De consequência Ah, então o que aconteceu? Explica pra gente isso aí, Calvo Então, houve um vídeo de consequência, né Que tinha que se pegar ali e tal da cartinha Acabou que Cainan beijou Duda Mel Que tinha acabado de chegar na casa E eles tinham lance antes E só a Ana ficou com ciúme E outra, a Ana presenciou tudo, tá? A Ana Mel presenciou tudo Tá chovendo muito, minha rapaziada Vambora Nós viemos aqui fora só pra fazer um bocadinho com vocês mesmo Que lá dentro eles estão lá e vão ouvir E o que a gente vai fazer no vídeo de hoje, né, rapaziada? Que eles vão falar o quê? Mano, a gente não gosta de ninguém brigado Ninguém um pro lado, outro pro outro Querendo não, os dois eram bonitinhos juntos, entendeu? Então nós vamos reconciliar eles Tipo, reatar a relação deles, tá? Tá ligado, minha rapaziada? A relação de amizade que eles falam que tem, né Que eles eram bonitinhos Tá chovendo muito, né Nós vamos fazer, sabe o quê? Tá chovendo muito aqui, rapaziada Tá chovendo muito minha cara aqui, mas relaxa Então vocês dê valor nesse vídeo aí Comenta bastante, vamos lá Mas então, a gente vai trancar os dois dentro do quarto Isso Reatar Reatar A amizade deles E nós vamos deixar vocês aí com eles no quarto E tá chovendo muito Deixa o like nisso aí, minha rapaziada Pelo amor de Deus, eu não tô entendendo Então acompanha aí, acompanha o vídeo Basta a tela, cara aí A Duda Mel causou e agora tá indo embora, né? Não é fácil fazer isso, né, rapaziada? Causou e agora quer ir embora Ó, calma, calma, calma Chega e vamos voltar o foco do vídeo Ó, o Cainan tá bem ali Ali, a Duda Mel tá aqui Será que ele vai dar um tchau nele? Será que ele vai dar um tchau nele? Dá um papo nele lá Fala, mano Fala, Cainan Tchau, sócia Como é? Para, gente Você é debochada, hein? Você é debochada Fala, mano, Cainan Ih Quase o Cainan Tô falando Toca Que Cainan Despedida Você pode me causar embora, tá? E não foi nem um tchau na sócia Tchau, sócia Nossa, mano Mentira Cainan É o seguinte Fala, Cainan Despedida Fala, Cainan Despedida Cainan 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 Eu falei isso aqui no vídeo Aqui agora Vamos juntos, irmão Ó Vai de novo Não pegou Cadê? Ó, ó Ó, turma Vai de novo Não pegou Nossa Amante atual Amante atual Mesma hora, né, rapaziada É o seguinte, Cainan Ó, Cainan 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 Conversar contigo aqui Deu merda Deu Mano Dá pra ver aqui no vídeo Que Ana Ela tá puta lá atrás, tá ligado E o que aconteceu, mano Fala pra nós É, mano Nós jogou, né Entre Como você vai ficar agora Que a outra vai embora Poxa, eu tô suave Pera, mas agora você vai ficar só com uma, né Tá maluca, mano Eu sou escravo de mulher, não Tá maluca Não é escravo Escravo aceta É, eu Mas o seguinte Mas o seguinte Mas o seguinte Mas tu e ela Comentou que Tipo assim Mesmo depois da briga ontem Mano, não teve briga, não Tá ligado Teve uma Só fico boa Tá ligado Só fico boa Eu não ligo, não Mas tu tá falando com ela Não Não, tá na hora de jatar isso aí, né Porque aqui na casa Não, não Vamos se trancar no quarto Não, vai Tu vai sim Você não pode negar conteúdo A gente tinha uma família Então tem que ir pra todo mundo unido É Você vai sim pro barraco Porque eles estão ali te esperando Pra ir pro barraco Mano Até porque eles timam bastante de vocês, né Então Mas é porque teve uma Teve discussão sua, mano Tá ligado Ou de desentendimento Não falei discussão Independente, mano Vai lá Vai chamar ela também Tá ligado Não vai trancar vocês do ano É no quarto ou no banheiro? Onde você quer? Ah, Vian Não queria No céu? Não, nem Você decide aí No céu No céu No céu No céu Então hoje vai ser o céu Você vai entender Tu vai entrar pro céu E aí vocês vão ser É pro céu, tem que ser pro céu isso Tem que ser pro céu Já é? Não, sei lá, mãe Sei lá, não Não, não, você necessita Você vai sentar aqui Melhor no outro banheiro que é mais Não, no céu, no céu Aí eu não tô junto Não, no céu Aí tu tá indo embora Tu vai ficar pila Pelo menos tu vai ficar dando uma Aí meninas que quiserem vir pro barraco Tá ligado? Tem eu, tem um parceiro calmo Tá ligado O mais gostoso da net Mas tipo assim Se quiser vir pro barraco Só mandar mensagem lá no direct No Instagram, tá ligado? Comenta, comenta na última Qual que a gente falou agora? Não, na última publicação Na última publicação do Instagram Eu quero ir pro barraco Isso, isso Mas comenta muito Então vamos pelo menos curtir Aquele que nós curtir, tá ligado? Mas voltando Voltando o vídeo aqui, mano Você não vai perder o foco do vídeo Tu vai sentar aqui Nós vai ali falar com a Namel Tá ligado? Você vai vir pro céu Ali é o céu, rapaz Depois vamos ver na porta ali Ali é o céu Tá ligado? Então vamos lá, cara Vamos na Namel Vamos lá, Namel Ó, fica aqui Senta aqui não Fala, Namel Nossa, xará Fechamento Rio Caliacan A sócia te deu um tchau Um tchau, né? Pelo que eu te vi Sousa, mano Nossa, que sousa Tu achou o que dela? A do Damel saiu ali A do Damel Se eu bem assim, ó Descensa Tchau, sócia E foi ele dar um beijo no canal Nossa, mano Fala, chocada Chocada Aqui tá todo mundo virando sócia de todo mundo, né? Fala pra ela O que vai ser o vídeo? O que a gente pensou, Stéfano? A gente não gosta de clima assim Um climão na casa A gente pensou de reconsiderar Trancar os dois No céu Só que hoje vai ser no céu Pode ser no céu Você é no céu E eu Todo mundo me leva pro inferno Toda hora os garotos Para com isso Ixi Mas o seguinte A gente não quer ver vocês mal Daqui a pouco Todo mundo dá cara de si pra vocês Não, tem que mostrar isso aqui no vídeo Nossa Olha isso aqui Que é que a pessoa chega pra mim aqui agora Minha rapaziada Meu Deus do céu Hein? Um de vocês ia passar pano Mano O seguinte Você e a rainazinha Vá ali no céu Retar A relação de vocês Eu não quero retar nada Você viu, Barone? Ela saiu bem assim, ó Tchau, sócia E foi, dá um E foi Ele vai pegar ela de novo Vai cagando por de novo Não, não O cara não Vai cagar a borracha É lá Onde botou Então é o seguinte Você vai chamar ele ali pro céu Você vai ficar cinco minutinhos no céu Eu não quero nem Eu não quero nem Não, mas pelo menos Você tem que estar lá no céu com ele Eu vou ficar bem Bem de vez Vai sair de castigo Eu não canto Eu quero ver vocês dois Retando O bagulho de vocês Quero ver beijinho Você não quer esse clima Você quer o que, calma Pelo menos um beijinho no final Beijinho Beijinho, beijinho, beijinho De reconciliação De amigos, já que vocês são amigos Amigos do seu beijo Rapaziada Se beijam sim Beijão não Beijão sim Você beija o que você sabe Você também beijou o seu Então fala aí Fala aqui A próxima parada é lá no céu Fala aí Vamos lá Nossa, ela é top lá Calor é bom Ela passou lá hoje Eu passei lá hoje É bom Então, levanta Levanta o rabo daí Vamos, vambora Vambora Vai lá, calma Vambora na frente Vai lá, calma Passar lá o céu Lá frente lá Vem, vem, vem Vem, cara Vem, cara Vem, cara Pode, pode Aqui é o céu agora O lugar da reconciliação O lugar do beijo O que você fez hoje? Hoje? Você é louco Quem acompanha o barraco Vai ver Vai ver Então, rapaziada Dá pra estar Você já parou o videozinho aqui agora Vai, bota Você é profissional, né? Aí Não, não abre Aí, já foi Vem, carna Bora, bora, bora Tem muita pegação também Que é céu, hein Não, não tem pegação mesmo Não tem pegação nenhuma Não tem pegação nenhuma Não, não tem pegação nenhuma Vamos, vamos, vamos Vou ficar aqui, ó De pé, de gatinho Aí, vai enfergar Não, não vai pra gente Não, não vai pra gente Não, não vai pra gente Não, ele vai fazer isso Vai, segura Esse é o inferno, caralho Caralho, qual foi? Não quero Vai ficar ganhada, tá? Como quer te ver? Ó, ó Você não sou otário, né? Eu sou otário? Eu sou otário? Por quê? E você, cara, cara? Oxi Você que é otário, né? Eu sou doido pra beijar a boca dela Se aproveitando Eu? Eu? Não, eu Eu sou doido pra beijar a boca dela Aproveito, não? Vou tirar uma foto só Vai tirar a cara da minha O que é isso, cara? Não, você vai pegar comigo aqui Ah, não Será que tá pegando a câmera? Não Não, eu vou sair daqui Tá, claro Não, eu vou sair daqui De cima Eu peguei papel de gênico, mas isso Não é seu É... Por muito Aí, tu vai ficar nessa? Aham Vai ficar nessa, menina? Aham Aí, tu vai ficar boa Aham Você não vai me perdoar? Aham Por quê? Por que o seu otário Perdoar não é de livro, gente, perdão Não, eu te perdoa Não, eu te perdoa Não, eu nunca tive nada com você Não quero mais nada Nem, nem Aproximação, tá ligado? É É Nossa, agora você vai ficar nessa, menina Aí, troca, mano Pô, troca, mano Pegou geral também Aí, colocou o bagulho Ela tava pegando todo mundo também Tá pegando todo mundo Tá rodado Tá igual pião Tá rodando tudo É você Tá, tá Pô, piranha terrestre Tá rodando até você, palhaço Aí, tem beijo não, filha Cinco minutinhos E, caramba, deu Na porrada Mantenha muito otário, filha Você, dá um abraço De perdoar Ó De perdão, você De sim, me perdoe Então, me dá um abraço Sobe Olha aqui Olha lá, velho Que horror Sai, caramba Ixi, ixi, ixi Olha, olha Sai fora Qual foi Vai fora Sai, sai Sai, não Não, 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 não Aqui, é Mano Isso é beijo Tá mania Mano, mano Tá vendo, né Cala nunca O que o público quer ver, mano O que o cara O que o público quer ver Já acabou Deixa eu cagar, mano Nada disso Mano, tá correto E eu, eu, assim E eu, eu Ei, ei Fui cair, né Tá ligado Mas beijo, muito cair, não É, é, né E tipo assim Tô perdoando Tá perdoado, amigo Tá perdoado, amigo Tá perdoado, amigo Tá perdoado Tá perdoado Tá perdoado Tá perdoado Tá perdoado, tá muito Tá tranquilo Tá perdoado Tá perdoado Mano, papai Para de ficar nessa, né Beijo Consegui Era o dele Ela quis ser doente Tá perdoado Um beijo Eu guardo isso pra caramba Minha amiga de mar, mano Eu guardo muito dessa minha amiga Ela disse que ela foi embora Por isso que ela foi embora Oxi, não Porque ela tava muito Beijo aí fora Não, tentei não Beijo aí, mas Tipo assim Foi pra foto Mas ela tava Ela viu Mas ela beijou Mas ela também E aí E aí E aí E aí, você beijou Eu tava inteira, papai Oxi Dois a dois Eu beijei duas Eu beijei duas É uma mesma coisa Não, não, não Mas meu amor Não tem nada Não tem nada Rapaziada Vocês estão fazendo alguma aliança Aqui no meu filho Porque eu não tô enxergando Tá na bunda dele Esse aqui Cola Já cola, né Mano Não tem nenhuma aliança aqui Tá ligado Aqui no meu filho Então pronto Então eu quero quem eu quero E tu pega o que você quer Não, eu vou pegar você Não, eu vou pegar você Não Eu vou pegar você Sai, mano Eu tô com aiva na tua cara Vai, tá me beijando Mas como vai me beijar na boca É, mas o cara não é diferente Sai, tá vendo? Não, não, não Vai, vai Vai quebrar o valor Vai quebrar o valor Ai, boca Olha, é burratão Ah, mano Mas é isso Você vai me perdoar não? Desculpa Rapaziada 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 Eu gosto Pô Pernambuco Já falei em que você tá perdoado Ah, sim Só que é você de lá e eu de cá Entendeu? Você tá indo andando a pilha? Não Não, eu vou quebrar a pilha de novo Porque se é salão da grandinha Não entendi O que eu ia dar careta, não? Pra me beijar de novo, mano Aí, mano Muito safada, mano Para por isso de ser assim, meu irmão Vai Não Não, então Ah, tá vendo? Eu fui, eu fui pra você Eu fui pra você Pra ver Pra ver O que que é beijar, né, rapaz? Só uma situação Não, não Eu sei que é pra gente Eu quero te beijar, mano Tá bom Ah, mas você não vale a pena Eu valgo a pena Não, eu valgo Eu valgo a pena, sim Eu valgo muito Vale porra, mano Ih Tá, porque eu valgo Alô já, mano Rapaziada Então, o que que eu quero saber É a única coisa que eu quero saber Porque eu briguei com ela também, mano Então, ela tá falando de brava De certa Só que eu Mas eu tô certa E eu tô errado Tá Não, eu também tô certo Não, não Você também aviciou E eu Pissei com quem? Se eu vi isso Eu não pissei com ninguém Eu só dei um beijo E eu também Doutro beijo Mentira Doutro beijo Um não, três Não, quatro Quatro Entendeu? E ela deu dois Dez a zero Que explique Dez a zero Mas acho que eu vou ficar competindo com você Que um beijo a mais Ui, mas eu entendi em nenhum momento Você tá querendo competir Não, não, não Não, não Não, vou competir não Tá ligado? Tá tentando competir? Nenhum momento tem aliança no meu dedo Dizendo novamente Então Eu pego quem eu quero Ela pego quem ela quer Mas aí tipo assim Ela quer ver se ficar de graça Ela vem me cobrar Tá ligado? Eu tô te cobrando nada Não entendi em nenhum momento Vem sim, vem sim Fica bolada aí Vem sim o que? Vem sim o que? Eu tô do dinheiro de cobrar alguém? Não Eu não entendi em descobrir ninguém Valeu Tá lá, blu Ai Não entendi em descobrir ninguém Meu Deus Eu tenho nada Eu jamais te cobraria Ixi, você é a pessoa De tu justiça Deus Tu erra, beça, né? É, muito, né? É complicado ser, Caimã A gente erra todo dia Mas a gente acerta muito também Não dá pra eu nem mais Que isso nem mais, meu tio Igualzinho E as amigas, nada ainda? Vai desarrumar as amigas pra cima A gente pode sair no teatro, tá? As amigas, nada ainda? E tu desarrumar as amigas pra mim Vamos fazer um teste aqui, tá? Eu desarrumo as amigas pra mim E eu desarrumo meus amigas pra tu Pode ser? Eu desarrumo as amigas pra você Você aí eu fico suado Suado? Já é? Dez a zero Dez a zero mesmo Dez a zero mesmo Dez a zero E tu e tu as amigas Tu e tu as amigas? Isso aqui é o mundo inteiro Você ficou raro Oxe Ah, rapaziada Mano, namoro Eu tenho que pegar todo mundo mesmo Hum Ganhar todo mundo mesmo Hum É orar ela que é pagar de santa Não ganha nada Santa Safadinha 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 Mano, vamos ver Esse vídeo já tá muito grande Vamos ver Vamos ver esse vídeo aqui Ó Vamos morrer neles Vamos morrer neles Mano, tu não acredito que aconteceu Essa garota Mano, foi cinco minutos de porra E o grito Faz porra Filho, foi cinco minutos de porrada Caô, caô, mano Puxa aí o vídeo Não, mas um grito A gente escutou Eu ouvi assim A gente foi ser Kainan Eu ouvi isso Mano, é complicado ser Kainan Sabe por causa de quê? Kainan erra todo dia Só que eu falhei, mano A gente também acerta muito Ele acerta muito? Acertou A quê? Conta pra gente Ixi, já viu o quê? Falando um beijo e saiu Não, não, dá um beijo pra capa do vídeo O que esse vídeo põe pra vocês? Vocês pelo menos conseguiram Reconstruir um pouco da amizade? Não, ele pediu as minhas amigas só, né? Foi pra isso que serviu o vídeo Não, eu vou desenrolar as minhas amigas pra ele, olha Não, você desenrola pulou assim também, né? Ela desenrola as minhas amigas dela pra mim E eu desenrola meus amigos pra ela Pronto, fechou Eu não quero ter amigos Eu ia falar pra mim também Você já desenrolou, amiga Não, você não desenrolou, né? Você já pegou todas as minhas amigas Coisa de grilo? É, traz mais Fazendo nisso Tá muito junto aqui, ó Tá muito junto aqui, ó Toma aí, pai Você tá treinando a câmera, vocês vão pôr É pra ser chato? Tá muito junto aqui, ó Tá suave Rapaz, então acompanha esse vídeo aí Tá ligado, tá videão Confira o vídeo aí Confira isso aqui Confira o vídeo hoje Rapaziada, se você gostou desse vídeo É, eu fico mandando a Mel? Ah, tá Galera, se você gostou, já deixa o seu like Eu nem falei o meu Ali não, vai, vai, vai Galerinha, é isso Se você gostou, deixa o seu like Compartilha com seus amigos aí Não esquece de ativar o sininho E é isso, até o próximo Oi